Música 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 Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo. Olá pessoal nós estamos aqui com mais um este domingo com Sparky uma vocês já sabem este domingo com Sparky é sempre vídeos de reações etc e viemos aqui com um vídeo diferente mas um bocadito meio diferente eu venho reagir e basicamente falar um bocado sobre alguns comentários que vocês comentam pois é desde o inicio do canal e desde os menos de 500 subscritores eu sempre disse pessoal comentem os vídeos que eu gosto bastante nós basicamente temos uma interação para saber que há tipo uma pessoa atrás daquele PC e que eu estou aqui estão a ver e vocês estão a comentar e eu estou aqui. Wow e pronto eu gosto muito disso e adoro quando vocês comentam até quando vocês comentam merda mesmo tipo haters e o carai mas pronto isso dou-vos bloco. Portanto nós aqui neste vídeo nós não vamos reagir aqui a um vídeo mas vou então reagir e falar aqui sobre alguns comentários que vocês postaram. O primeiro comentário que temos aqui é o do Gverson 3530E0 você é idêntico ao PC Siqueira? Epá se eu fosse a contar quantos comentários é que vocês já me disseram que eu sou parecido com o PC Siqueira que eu sou parecido com o Rafinha Bastos oh my fucking god as vezes devem ser mais subscritores do que eu tenho e eu já tenho alguns mas eu não sou assim tão parecido com o PC Siqueira meu eu acho que não só se for tipo o meu jeito ou tipo a forma de falar não sei mas não sou assim grande parecido com o PC Siqueira olhei aqui uma foto o meu mundo há parecensas de PC Siqueira eu sou PC Siqueira? o segundo comentário que nós temos aqui é do Wallace Windshelter a dizer parece o Rafinha Bastos misturado com o Messi vai precisar o mesmo a dizer eu sou parecido com o Rafinha Bastos mas vá aqui até tem razão vá porque nós até temos algumas parecensas a nivel da cara por causa da barba também e e e e por causa da barba porque o rapaz da barba já não era Rafinha Bastos toma já sou Rafinha Bastos e porquê com o Messi? com o Messi porque lá está o Messi quando já deixou crescer a barba a barba também nasce mais ou menos com a cor da minha portanto a minha barba não é preta nem é castanha portanto é meia loira é meia castanha com preto e com loiro tipo é meio muito estranho o que interessa é que é gostosa adoro a minha barba o terceiro comentário que nós temos aqui é do Helly Hooli a dizer Rafinha Bastos troll pois é outra vez outra vez a falar-me do Rafinha Bastos epá por favor vocês inundem-me como comentários a dizer que eu sou Rafinha Bastos ok podem comentar Rafinha Bastos nos meus vídeos mas vão comentar no canal dele meu o Spark de Portugal é o Rafinha Bastos vão lá comentar no instagram dele vão lá fazer spam meu próximo comentário que nós temos aqui é do Kakashi Hatake para quem não sabe Kakashi Hatake é uma personagem do Naruto e para quem sabe e para quem me conhece eu adoro adoro fucking Naruto e está aqui a dizer PC Siqueira e Rafinha Bastos tiveram um filho pois é não não tiveram um filho porque o Rafinha Bastos pelos vídeos já é casado e já tem filhos e o PC Siqueira não quer ter filhos portanto mas pronto ele estava aqui a referir que eu sou muito parecido tanto com o PC Siqueira como o Rafinha Bastos portanto eu sou o filho deles só falta mesmo tipo eu encontrar-me com eles e fazermos vídeos juntos e sendo assim do género e pronto traz aqui um comentário troll do Rafael Lussanzio Belo React Rafinha Bastos muito bom Rafinha Bastos sopa a fogo vocês são lixados atenção que eu não fico chateado a sério tipo uma coisa que lá está que eu queria dizer é que tipo eu fico mesmo muito elogiado tipo quando me dizem que sei lá sou parecido com Rafinha Bastos ou com o PC Siqueira tipo isto faz-me tornar uma cena melhor do que eu pensava porque tipo estão a comparar realmente youtubers ou tipo pessoas que realmente já estão num outro patamar a nível de pronto de fama de conhecimentos de público etc e saber que tipo ou sou parecido com eles ou da maneira como eu falo é parecida com ou de alguma maneira tipo porque antes de deixar crescer esta barba etc eu já a conhecia e já seguia o PC Siqueira o PC Siqueira já seguia a bué mesmo Rafinha Bastos só comecei a seguir e só comecei a conhecê-lo por causa de vocês terem dito Rafinha Bastos e eu foda-se quem é o Rafinha Bastos e há também outros comentários a dizer por exemplo que eu tenho um flow de PewDiePie sei lá as piadas ou a maneira como eu falo e eu fico com uns youtubers que ficam tipo chateados em relação a isso foda-se não eu tava a comparar com outro gaj e não sei que eu quero ser original é pá não eu acho que é bom é bom para mim ser comparado com pessoas que tem tipo milhões de seguidores e com muito mais público que eu o próximo comentário que temos aqui é do SirCookieKing aqui o meu mano que me puxou aqui com os subs aqui ao máximo foda-se não te conhecesse se chamava de Nabo porque no armário é o sítio mais óbvio e se fosse um killer era aí que procurava basicamente foi naquele vídeo de Halloween no especial de Halloween que basicamente eu assusto e lá está ele depois um comentário deste assim troll eu adoro também estes comentários assim uma pessoa tem que brincar na puta da internet não pode ser só haters vídeos está muito bom o vídeo não trolem também assim como o SirCookie tem aqui outro comentário do Fábio Sintra a dizer Rafinha Bastos será que sou Rafinha Bastos depois tens aqui mais um comentário do Daniel Neves a dizer gostei demais desse estilo de reação pausando e comentando lá está eu peguei neste comentário também para falar um pouco sobre isso os meus vídeos de react epá por mais incrível que pareça eu não gosto porque eu já vi antes de começar a fazer react etc eu já via outros youtubers a fazerem vídeos de react etc e epá eu não não gosto muito daquele género que fazem sempre que é do género imagina estão ali durante 3 ou 5 minutos com os fones a olharem para a música tipo se tiver um beat fixe estão ali a fazer assim ou e estão ali a fazer umas pressões faciais vá e tipo depois no final é que comentam a cena não eu prefiro fazer de forma diferente ou seja ou isso tipo um verso ou uma parte da música pausa e comenta o que é que eu acho etc etc depois ou isso de novo a música etc epá boa pessoal lá está como o Daniel Neves e outras pessoas a dizerem que estão a gostar deste estilo etc como outras pessoas que é que tens que comentar só no fim não sei o que mais não faças assim epá pessoal eu faço desta maneira peço desculpa e epá eu não vou eu nunca comentei nem respondi a estes comentários porque lá está achas desnecessário eu estar a perder com estes comentários mas epá fica aqui a resposta que é se vocês querem esse estilo de vídeos há outros youtubers não é por causa dos comentários que vou estar a mudar o meu estilo há outros youtubers e sem contar que lá está se vocês querem desse género tipo mais vale ir mesmo ver a música ou seja vocês veem a música não há ninguém a reagir vocês veem por completo até se vocês nem conhecem a música e pronto ponto final aqui fica a minha explicação espero que pronto fique resolvida em relação a esta situação temos aqui mais um comentário também troll do Gonçalo Gamer a dizer tenho uns chinelos iguais a esses like pois é Gonçalo Gamer tu tens uns chinelos iguais a esses mas estes são da Gucci na realidade eu roubei eu roubei estes chinelos são da minha mãe ou são do meu irmão e por acaso até tenho ali chinelos mas tipo não sei tipo precisei de mais chinelos e pronto fico afim agora são meus são meus pá são meus temos aqui mais um comentário do Mauricio Oliveira aí o Messi resolveu virar youtuber pois é o Messi vamos aqui ver aí 3 2 1 pumba tá parecido ou não? Messi, Sparky humm só pela barba é só pela barba pessoal não eu não sou parecido com o Messi porque ele tem também a barba tipo meia ruiva não é? tipo castanha etc portanto acho que é um bocado por aí pumba mais aqui um comentário do ODAGAN ou Alves da Lima a dizer a cara do Rafinha Bastos eu sou o Rafinha Bastos já disse vocês vão spamar no canal do Rafinha Bastos nas redes sociais todas a dizer Sparky de Portugal é o seu filho pronto ele tem 3 filhos agora não sei quantos filhos é que ele tem ele tem pelo menos 1 ou 2 não sei agora sou o filho eu sou o filho Rafinha Bastos e agora aqui para terminar então aqui o vídeo temos aqui um comentário do Circo aqui também de novo a dizer que eu achei piada este comentário e tive que pôr aqui no vídeo que foi em relação à aquele assunto do Black Friday foi até um vídeo até recente a dizer um consegui um telemóvel G por 30€ na VORTAN eles dizem que se encontrarmos mais barato aquilo igualamos o preço e eu mostrei uma fotografia editada e eles igualaram afinal quem os diga não fui eu quando vi este comentário rio-me tanto é verdade esta merda porque tipo a VORTAN está sempre a dizer ah se vocês encontrarem mais barato nós igualamos o preço ou senão fica mais fica fica pronto fica igual o preço bem feita bem feita a puta da VORTAN nada contra eles porque já fiz encomendas e compras lá na VORTAN e até agora vá não tenho assim grandes queixas em relação à VORTAN se bem que houve aquele vídeo recente sobre a Black Friday que foi assim meio escandaloso ahn sobre a VORTAN mas pronto mas é pessoal espero que vocês tenham gostado então dos comentários aqui não foram assim nada especial claro que não fui buscar comentários a dizer muito bom gostei do seu vídeo por enquanto lá está e eu acho que dá ainda perfeitamente porque ainda não há assim tantos comentários mas eu tento sempre responder a toda a gente claro no meu no meu free time free time que já começa a ser pouco por causa de tantos vídeos e tantas cenas mas já espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem aparecer nestes vídeos se vocês querem que eu faça uma segunda parte pá vocês tem que fazer destes comentários assim engraçados ou se não tipo assim bem porreiros a comentar os meus vídeos que depois pronto aparecem nestes vídeos então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado deixem o vosso like é muito importante muito importante mesmo deixem like 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 pessoal vocês não tem noção like pessoal não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no botãozinho mesmo de subscrever se vocês quiserem receber mais vídeos tem que encarrar no botão de subscrever ok subscribe subscrever subscrever-me unscrever-me não sei tipo não sei outras linguagens subscribe e a toda a gente toda a gente a subscrever e pessoal já disse toda a gente a mandar os vídeos para a china para pessoal chinês china deixem o vosso like façam as anas todas e veem-me num próximo vídeo espero que vocês tenham gostado tchau tchau